Eu vejo nas noites o que pode ser Nossas canções que pra nós vão dizer Sonhos de eternos mortais Vidas que esperam pra ver Quanta saudade me traz o lugar E que partindo não vou suportar Sei que a vida me dá O mundo que eu queria ter Pode surgir pra sempre O que eu quis pra mim Quero voltar de novo lugar Que eu tenho tanta saudade Tudo parece noite Como se fora Deus Quero voltar de novo lugar Que um dia verei de longe Vejo nas noites o que pode ser Nossas canções que pra nós vão dizer Sonhos de eternos mortais Vidas que esperam pra ver Quanta saudade me traz o lugar E que partindo não vou suportar Sei que a vida me dá O mundo que eu queria ter O mundo que eu queria ter Tudo parece longe Tudo parece longe Como se fora Deus Quero voltar de novo lugar Que um dia verei de longe Que um dia verei de longe De longe Sous-titrage Société Radio-Canada Seu-titrage Société Radio-Canada